A TV Antena 10 transmitiu na noite de ontem mais um fogo cruzado. O debate foi voltado para os candidatos a prefeito de Terezina. Firmino Filho, do PSDB, Doutor Pessoa, do PSD, Quem Quem, do PTN e Amadeu Campos, do PTB, chegaram acompanhados dos vices e de assessores. Todos se cumprimentaram. Antes de começar o debate, os candidatos conheceram o cenário e o estúdio onde eles tiveram a oportunidade de apresentar propostas durante duas horas. O debate se estendeu até a madrugada. Muitos militantes acompanharam o fogo cruzado em frente à TV Antena 10. Assim que começou o debate, todos os participantes se manifestaram sobre temas relacionados à saúde, educação, segurança, cultura e infraestrutura. E também receberam perguntas da população. Diante das câmeras, cada um procurou valorizar o tempo definido, respondendo os questionamentos e muitas vezes criticando os adversários. A avaliação é extremamente positiva deste debate. Ele permitiu que todos os candidatos pudessem se manifestar, colocar não apenas como vêem a situação da cidade em cada uma das suas áreas, mas especificamente falar sobre propostas para a cidade. É isso que a população quer ouvir. E da nossa parte, nós buscamos não apenas falar daquilo que nós já realizamos, mas também apontar novos caminhos para a nossa cidade. Eu pensava até que era uma coisa diferente, mas uma coisa democrática, bem organizada, bem postada. Eu saio daqui mais do que feliz pelo debate, pelos companheiros que estavam comigo no debate e pela qualidade do programa. Os candidatos Amadeu Campos e Ken Ken discordaram em vários pontos durante o fogo cruzado. Faltou mais perguntas de candidato para candidato. Eu estava doido para fazer uma pergunta para o doutor Pessoa, infelizmente não, porque as interrogações que eu tenho na rua, que me fazem na rua, eu fiz hoje para o Amadeu, uma delas. Eu queria fazer várias outras para o doutor Pessoa, infelizmente não foi. Esse é o momento em que o eleitor consolida o voto. É o momento em que se fala sobre eleição e sobre política. Então, você conversa com a família, conversa com os amigos, e vai ali naquela conversa consolidando qual é a sua opção. Quem é aquele que está prometendo, que está falando de quê, já prometeu, não cumpriu. O embate de perguntas e respostas foi um dos pontos mais tensos do fogo cruzado. Os quatro candidatos a prefeito de Terezina falaram sobre temas recorrentes na cidade. Como já é tradição, a TV Antena 10 exibiu mais uma vez o fogo cruzado com os candidatos a prefeito de Terezina. Um debate que ganhe a confiança dos políticos e, acima de tudo, a credibilidade dos eleitores. Música Música Legenda Adriana Zanotto